Homem gosta de mulher Repolem, repolem, me manda beijo Me deixa o corpo todo cheio de desejo Me deixa a cabeça cheia de paixão Falando a vontade de lhe agarrar Falando a vontade de lhe abraçar E elas sabem bem que essa tentação Acaba ainda em reto com qualquer paixão Falando a vontade de fazer amor E de sentir bem perto o seu calor E elas sabem bem que essa tentação Acaba ainda em reto com qualquer paixão Homem gosta de mulher Que tem o corpo quente Que gosta de dançar outra dança de pé Que é pra deixar bem doido o seu coração Rebola, repolem, me manda beijo Me deixa o corpo todo cheio de desejo Me deixa a cabeça cheia de paixão Falando a vontade de lhe agarrar Falando a vontade de lhe abraçar E elas sabem bem que essa tentação Acaba ainda em reto com qualquer paixão Falando a vontade de lhe abraçar 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 E de sentir bem perto o seu calor E elas sabem bem que essa tentação Acaba ainda em reto com qualquer paixão O seu calor A vontade de lhe abraçar Falando a vontade de lhe abraçar Como está a vontade de lhe abraçar A vontade de lhe abraçar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto